E o morro vem em alto astral O espaço pede espaço nesse carnaval É a casa verde na avenida Futurista e de bem com a vida E o morro vem em alto astral O espaço pede espaço nesse carnaval É a casa verde na avenida Futurista e de bem com a vida Atenção já vai partir Vem comigo Mas a fudim Feita na espacial Ao espaço sideral Realizar o sonho universal Alô, alô, chegou a hora A vantagem regressiva aconteceu Somos pelo infinito Um ódio perdido Delirei e nova galáctea encontrei Em minha missão Em minha missão A imaginação Viver é algo que jamais se viu A tripulação Nós somos então Maravilha Não tem cheiro de emoção O mundo, mundo de forma sem igual, nomes estranhos e povo gentil, eu vi Marquinhos, puro cristal, travão, planeta de fogo, fracã alegre, todo de metal. Beleza virtual, consegue luz, eu pude ver, me íntimo de colorido, apaixonado, então fiquei. Quando sou embaixador, fiz então realizar, no meu carnaval, o sonho de ver, todo o universo desse lar. E o bom rei em altação, foi só super espaço nesse carnaval, é a casa perdida, avenida, futurista e de bem com a vida. E o bom rei em altação, foi só super espaço nesse carnaval, é a casa perdida, avenida, futurista e de bem com a vida. Atenção já vai partir, vem comigo amor, vai sacudir, desde a nave espacial, ao espaço sideral, realizar o sonho universal. Alô, 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 chegou a hora, a volta negressiva aconteceu. Somos pelo infinito, o mal desconhecido, tem-lhe em nova galáxia, encontrei. Em minha missão, em minha missão, a imaginação, de ver a um que jamais se viu A tripulação, nós vamos então, para brilhar, nos encheram de emoção E a terra, terra linda, sua bela, sua majestade O sol, estrela, sigilando e aparelha, terra linda, sua bela, sua majestade O sol, estrela, sigilando e aparelha, o mundo, mundo de forma central Tome-se estranho, de fogo gentil